Fala aí, beleza? Eu me chamo Léo Magratti e nesse tutorial eu vou te ensinar como utilizar a ferramenta Sleep Tool, uma poderosa ferramenta de edição que vai te dar muita agilidade e dinâmica. Vem comigo, pra gente realmente entender essa ferramenta, a gente tem que entender o que quer dizer esse nome, Sleep Tool. Sleep vem de escorregar, então a gente justamente vai escorregar o conteúdo que tá dentro dessa caixinha, ou melhor, dentro do corte, a gente vai escorregar o conteúdo pra direita ou pra esquerda. Vamos ver primeiro como funciona a ferramenta e depois a gente vai aplicar isso na vida real. Pra acionar a ferramenta Sleep Tool, ela tá aqui, ou você dá o atalho Y, com o atalho Y você seleciona o Sleep Tool. Você vê que ele tá com a barrinha vermelha se você tá fora de qualquer conteúdo, mas se você botar dentro do corte já estabelecido na sequência, ele habilita pra gente, se a gente clicar na imagem e arrastar, escorregar pra esquerda ou pra direita, a gente consegue arrastar o conteúdo que tá dentro dessa caixa. Então vamos ver primeiro o que é o conteúdo, que é justamente uma menina fazendo yoga e ela tá levantando os braços. Esse é um corte estabelecido, então pro Sleep Tool funcionar, você tem que ter margem. Tem que ter margem de conteúdo. O que que é isso, Leozinho? Margem de conteúdo. Eu vou voltar pro Selection Tool com a tecla V, é justamente você ter margem de conteúdo. CTRL Z, CTRL Z, vou selecionar o Slip Tool novamente. Uma vez que a gente pode arrastar e escorregar o conteúdo pra esquerda e pra direita, eu tenho ali no meu monitor da Sequence, na esquerda, a entrada do corte, e na direita, eu tenho a saída do corte. Vamos analisar essa imagem. Digamos que eu queira, digamos que essa imagem não estivesse, que por coincidência e por sorte, ela estava justamente onde eu queria chegar. Mas vamos dizer que essa imagem estivesse assim. Você colocou esse corte na sequência e ela tá assim. Mas só que você quer pegar totalmente o movimento dos braços. Então você vem com o Slip Tool, com a ferramenta Slip Tool, com a tecla Y, você arrasta e pega a entrada ali no monitor da esquerda, visualizando a esquerda do monitor ali no Sócio Monitor, você pega a entrada na hora que ela começa a mexer os braços, e você pega a saída. Vamos olhar agora o movimento dos braços na saída. A gente pega a saída justamente quando ela fecha o braço. Então agora a gente tem, dentro desse corte pré-estabelecido, fazendo o movimento perfeito dela fechando a mão, dela fazendo justamente a passagem, abrindo os braços. Fechando os braços. Perfeito? Então essa ferramenta dá muita agilidade pra gente. Nesse caso, eu utilizei só como um exemplo prático. Agora vamos ver isso numa sequência, dentro de uma timeline, com trilha sonora, como isso dá muita facilidade pra gente. É um poderosíssimo aliado pra gente dar dinâmica pra edição. Eu vou pra minha Sequence 2, pra minha Edit 2. Mas antes de continuar, se você tá curtindo esse vídeo, você tem que dar um like, parar tudo, dar um like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, acionar o sininho, que assim você vai ficar por dentro, sempre que eu postar um vídeo novo. Na minha Edit 2, na minha Sequence Edit 2, eu tenho dois cortes que eu quero aprofundar pra mostrar a importância do Slip Tool na hora que você vai afinar o seu corte. Ou melhor, quando você estiver refinando o seu corte. Uma vez que o corte já está na timeline, você tem uma gama de possibilidades pra trabalhar com ele, uma vez que ele já tá estruturado nessa sequência. Uma vez que o corte já tá preso e montadinho no tempo da música, você tem uma maior facilidade. Vamos ver do que eu tô falando, vamos ver do que eu tô falando na prática, vamos ver primeiro, antes disso, o que é o material. É só um iniciozinho, é um trecho de uma edição, e a gente vai utilizar dois cortes, utilizando a ferramenta Slip Tool. Tá muito boa essa edição, tá muito legal essa trilha também com esse vídeo. Mas vamos ver, vamos ver primeiramente uma grande funcionalidade dessa ferramenta. A gente vai aplicar e a gente vai utilizar um Jump Cut, utilizando a ferramenta Slip Tool. E pra quem não sabe o que é um Jump Cut, dá um pulo no meu tutorial Jump Cut, acabei de fazer um tutorial sobre esse assunto, e lá eu aprofundo nesse conceito. O link tá aqui em cima, e também vou deixar o link na descrição. Mas vamos utilizar essa ferramenta Slip Tool pra fazer um Jump Cut nessa cena, que ela tá passando com essa fumaça na câmera, certo? Esse take tá um pouco longo, e a gente pode trabalhar esse take, utilizando um Jump Cut. E a gente vai fazer isso com o Slip Tool. Reparem que tem a batida da música, eu até dei um Marker, justamente na hora que eu quero que seja o corte, que é quando tem a batida da música. Vamos mudar desde o início. Agora. Pum! Eu quero que o corte seja pum. Vamos dar uma chutada. Eu quero que o corte seja justamente onde eu dei o Marker. Ferramenta de corte, com a minha Razor Tool, e dou um corte, justamente, na batida da música. O corte ficou um pouco fora, eu vou dar um Ctrl Z, eu venho justamente aqui, onde tá o Waveform, que ele vai ser sincadinho com o corte. Dei o corte no vídeo, no track de vídeo. E agora, com a ferramenta Slip Tool, que eu vou acionar ela com a tecla Y, eu arrasto o conteúdo que tá dentro dessa caixa. Então, a gente vai comer um pedacinho de tempo, a gente vai adiantar um pouco disso, porque eu tenho margem de conteúdo, como eu falei pra vocês no início do tutorial. Arrastando pra esquerda, lá em cima, no canto superior esquerdo, eu tenho a entrada do primeiro take. E lá, no canto superior direito, eu tenho a entrada do próximo take, que vai acontecer. E aqui embaixo, na esquerda e na direita, eu tenho a entrada e a saída desse bloco que eu cortei agora. Arrastando com a ferramenta Slip Tool, eu vou só focar agora na saída desse bloco, que é justamente esse quadrante que está lá embaixo, no canto inferior direito. Arrastando pra esquerda, só foca naquele quadrado, que é o quadrado inferior direito. eu vou pegar a saída na hora que vem a fumaça na cara. E a entrada vai ser justamente aquele ponto que ela está no canto inferior esquerdo. A saída vai ser justamente quando vem muita fumaça na cara, olha pra direita, inferior direito. Beleza, soltei. Agora vamos ver o nosso Jump Cut sendo aplicado na prática. fullscreen. Sensacional, sensacional, mais uma vez. E antes de continuar, eu queria deixar uma nota, eu tenho um ebook totalmente gratuito, Edite com Emoção. E nesse material, eu vou dar pra você várias dicas e conceitos pra você editar vídeos emocionantes. O link tá aqui na descrição, o download é gratuito, boa leitura. Vamos ver uma outra aplicação importantíssima dessa ferramenta, porque a gente vai explorar essa ferramenta a fundo, que essa ferramenta faz de você um grande editor, faz de você um mestre do corte. E aí a gente mostra, a gente chega na conclusão, na grande conclusão, que a gente tá realmente aliando aí, nesse tutorial, a técnica e o conceito. A gente tá fazendo um Jump Cut, mas pra isso, a gente tá tendo como um grande aliado o conhecimento técnico da ferramenta Adobe Premiere. Vamos pro último corte, eu quero mostrar pra vocês um grande exemplo, eu utilizo bastante essa ferramenta pra fazer esse tipo de corte. Que uma vez que o corte já está na timeline, vamos ouvir a música e vamos ver a hora que o skatista tá pulando. Eu vou querer casar o movimento do skatista na hora que a música ficar mais agitada. Vamos ver isso e a gente vai fazer isso na prática. Mais uma vez, eu vou querer que o skatista pule agora. Eu quero que o skatista pule justamente na hora que a música fica mais acelerada. E onde que a música fica mais acelerada, eu vou dar um zoom na timeline, é onde o waveform tá mais intenso, onde o waveform tá mais intenso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar a hora que ele pula. A hora que ele pula, tá mais pro final desse take. pra gente chegar o efeito que a gente quer, que é justamente trazer esse pedaço pra cá, a gente utiliza a ferramenta Slip Tool com a tecla Y. E como eu tenho margem de conteúdo, eu vou trazer o pulo do skatista um pouco mais pra esquerda. Eu vou afinando isso, eu vou refinando isso até achar o ponto ideal. vou trazer, no caso, se você olhar pra sequência, ali embaixo tem um menos sete frames, que eu já andei sete frames pra esquerda, então é menos. Eu vou descer mais onze frames. Dá pra descer bastante ainda. Então, eu vou descer menos, eu já desci, agora eu vou descer menos dezenove. Adicionar menos dezenove. Quase lá, eu acho que se eu der mais uns um pouquinho menos, você vai refinando o corte. Cinco frames, menos cinco, seis frames, menos uns três frames, seis frames, vai. É isso. Agora vamos ver a magia que a gente aplicou na nossa edição. E aí, meus amigos, deixa a criatividade fluir, porque agora vocês têm a ferramenta e vocês têm o conceito. É basicamente isso, eu me chamo Léo Magratti, se você curtiu esse vídeo, dá um like, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e aciona o sininho, porque assim você vai ficar por dentro, sempre que eu postar um vídeo novo, e eu te vejo no próximo tutorial. Aquele abraço!